Deputado João Fernando, um minuto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de fazer aqui um registro na manhã de hoje que hoje está tomando posse na FEPLAN, a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, o atual presidente da Associação dos Fornecedores de Cana do meu estado de Pernambuco, Alexandre Andrade Lima. Eu gostaria de destacar que essa entidade é a única do setor sul-crocoleiro em nível nacional que congrega 13 estados brasileiros de 31 associações do Nordeste e do Centro-Sul do país. Queria ainda dizer da importância dessa posse e que a política do setor sul-crocoleiro estará em boas mãos com Alexandre Andrade Lima. A FEPLAN foi fundada em 1941 e certamente irá dar continuidade para a retomada do crescimento desse setor, Sr. Presidente. Muito obrigado, gostaria de que constasse na voz do Brasil.